Oi, aqui é Daniel Ribeiro, e hoje eu quero dar mais um exemplo de como viajar de trem pela Europa pode ser muito mais barato do que as pessoas pensam. E no exemplo de hoje, eu quero falar de um percurso específico entre Paris e Bruxelas, na Bélgica. Normalmente esse trajeto é feito por dois trens diferentes. O TGV, que é da SNCF, operadora francesa, ou o Thales, que é uma operadora privada. Nos dois casos, o percurso dura por volta de uma hora e meia, e você encontra preços de 30 a 100 euros nessa passagem. É isso mesmo, a diferença é muito grande, então você pode comprar desde 30, fazendo da forma certa, com as informações certas para comprar essa passagem, ou você pode pagar 100 euros nessa mesma passagem, indo no mesmo trem, na mesma velocidade, e às vezes sentando do lado da pessoa que pagou 30. Essa é uma opção sua, o mais importante é que você tenha o conhecimento para encontrar a passagem mais barata. Ainda assim, eu quero dar o exemplo do que a Thales está fazendo. A Thales criou um novo tipo de trem, de mais baixo custo, que faz esse mesmo percurso. Porém, ele não usa os trilhos de alta velocidade, o que faz com que esse trajeto leve um pouquinho mais de tempo. Em vez de uma hora e meia, você vai levar cerca de duas horas, duas horas e dez. Cerca de 40 minutos a mais. Só que a passagem desse novo trem da Thales custa a partir de 10 euros até 29 euros, o que é muito mais barato do que a passagem convencional. E para comprar essa passagem, acessa esse endereço aqui. Esse é o novo trem da Thales, chamado Easy. Esse é o que vai fazer o trajeto pagando muito mais barato. Ele começa a operar agora, em abril de 2016. Então, se você está vendo esse vídeo depois, você já pode viajar nesse trem. As passagens já estão à venda, mas, como eu disse, as viagens só começam em abril. E você tem basicamente quatro opções de assento. Você tem o do assento mais confortável, que tem mais espaço, tem uma mesa para você. Até passando por um mais simples, que é bem parecido com o de avião, só que com mais espaço para as pernas. Tem ainda o assento dobrável, que ele fica encostado na parede, você só puxa e senta. E você ainda tem a opção de ir sem assento reservado. O que isso quer dizer é que, provavelmente, você vai viajar em pé. São duas horas de percurso. Para umas pessoas pode ser um transtorno, para outras nem tanto. Principalmente para quem quer economizar, pode valer a pena. 10 euros, mas vai em pé. Mas tem uma coisa legal nessa opção de ir em pé. Você pode pagar esses 10 euros para ir em pé, só que esse tipo de passagem, ele simplesmente não te garante um lugar. Ele não te reserva um lugar. Isso não quer dizer que, se o trem partir vazio, você não possa usar os assentos que estão lá. O legal dessa passagem é que você pode comprar ela, se tiver assento vago, você pode utilizar durante a viagem. Independente da escolha que você faça do assento, você também pode levar duas bagagens. A maior, de até 32 quilos, e uma menorzinha, de até 10 quilos. Independente da escolha, você pode levar duas. E para comprar, é só acessar o site, escolher a tua passagem, comprar, que você vai receber o ticket via e-mail. Você pode imprimir esse ticket, ou você ainda pode levar o ticket no seu celular, na tela do seu celular, e mostrá-la na hora dentro do trem. Em resumo, essa é uma opção muito mais barata para viajar, muito mais barata, inclusive, que muitas companhias aéreas low cost. E muito mais tranquila, porque viajar de trem é sempre um prazer. Então fica aí essa dica, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clica aqui nesse link. Esse link vai para um e-book completamente gratuito que eu fiz, com muito mais dica para a sua próxima viagem para a Europa. Não deixe de compartilhar esse vídeo, é importante que mais pessoas saibam que dá para viajar melhor e mais barato. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.